Estúdio Zonco Tic-tac, tic-tac, kacivel infrak Tic-tac, tic-tac, tic-tic, zar kelela, oj Tic-tac, tic-tac, kacivel infrak Kerela, kerela, aš uži kompletno Samo suiko da mi, he, asjuina, asjiramiza Samo da me se sveciano Sako da, sako da Iđeš ma kajka, pinja, barem, kakapine Opoj si nele, barem, nama Iđeš ma kajka, pinja, barem, kakapine Opoj si nele, sakso iđome ne Samo oikose, Andi, Holandia Opoj Alina, 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 alina Odakakai iđeniko ser Tarin, kolandia Of tarin, kolandia Le, 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 le Le, le, le Le, le, le Música Merak nismo da lava Kabashala, kabashala Merak nismo da lava Música 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 A bola... A bola mais... A bola mais! A bola mais! E a bola mais! Quando ele faz isso... A bola mais! A bola mais! E aí Música 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 Três sujeitos já, Sarolene romolete, Na pia nidai, Ossozno, Samo maritine lhe potente, E assim a cheia sarnutkice, Onetata se lhe potente, O rompel nekidikena, Buu, sujeitos já penena, E assim a cheia sarnutkice, Onetane tata se sarnutkice, O rompel nekidikena, Onetane tata se lhe potente, O rompel nekidikena, Música Ai mo, Arabia Música 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 Música